Aquele dia em que quisesse ir à igreja para falar com Deus Quis-te fazer surpresa e não soubeis Mas se que nesse dia os passos deu Quis-te fazer surpresa e não soubeis Mas se que nesse dia os passos deu Porém, quando chegaste àquele pão Entraste no cordal que havia em frente Segui-te pela escada e no final O som de porta aberta te arrepi Segui-te pela escada e ouvi nela O som de porta aberta te arrepi 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 E julgava que era meu Sim, a escadaria Quem rasteja com lágrimas de dor dos olhos meus E afinal quem foi a tal igreja Fui eu, apenas eu falar com Deus E afinal quem foi a tal igreja Fui eu, apenas eu falar com Deus Obrigado